Você é zeloso na condução da sua vida? Como você importa a forma que você conecta a sua vida? Certo, certo, pode responder essa primeira. Você é coevidente da condução da sua vida? Começa com você, senhor. Fica à vontade. Em algumas áreas eu sou zeloso, em algumas áreas eu também sou bem relaxado. Em alguns anos eu sou muito racial e muito... Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser sincero. Level-headed, e sim, eu sou muito lento. Agora eu vou dizer a área que eu estou... Já vi até a área que eu estou lá. Depois da minha convenção... Eu comecei a fazer as coisas para Jesus com muita responsabilidade. Assim como a Bíblia nos ensina que nós temos que oferecer a excelência para o Senhor. Como a Bíblia nos ensina, nós temos que fazer as coisas com excelência para o Senhor. Com as minhas deficiências... Com as minhas deficiências... Eu estou procurando oferecer o meu melhor. Eu estou procurando oferecer o meu melhor. Em relação à minha organização da minha vida... Relatado à organização da minha vida... Em algumas áreas, principalmente na parte de criar tempo para estudar... Em algumas áreas, principalmente, que eu tenho que ter algum tempo para estudar... Nessa, eu possuo um relato. E diz ele a minha vida... Mais alguém? Simão Nelson? Tem alguém para responder... Tem alguém para responder... Você é proibidente... Tem que falar o que é certo mesmo. Com certeza. É verdade. Você é proibidente... Você acha que você vai aparecer no futuro... Você confia em Deus... Você faz a sua parte... Para que o seu futuro... Seja o futuro também... Seguro... O que depende do seu investimento de vida... Você faz reserva... Para que o seu futuro... Você faz reserva... Para que o seu futuro... Eu... Com vontade, eu tenho, né? Mas nunca... Nunca... Essa foi uma resposta que lá... Entre os líderes... Eu penso... Ela me surgiu também... Muitas vezes a gente quer ser precavido, mas... Mas não dá, nunca dá... Nunca dá... É verdade... Eu também penso assim... Mas... Eu... Sempre procuro a... Buscar em Deus... Então... Como Deus disse... Que a gente tem que viver a cada dia, né? Que a gente não pode... É... Guardar os recursos aqui na Terra... Então... Eu procuro... Se tem que ser hoje... Vai ser hoje... Mas sempre... Pensando que... No amanhã... A gente também vai estar aqui... Para a gente estar visitando... Então... O que você entra em um e outro... Não tem aquela... Eu estou preparando isso tudo para amanhã... Não... Eu procuro viver hoje... Eu peço... Eu peço... Eu peço... Não... Nós estamos preparando hoje... Senhor... É... Eu quero viver no dia de hoje... E viver com excelência... Então... Às vezes a gente até passa por... Digamos assim... Rebelos... Porque... Se eu não sei... Então eu não vou servir de qualquer jeito... Então... Entender bem... Para servir a Deus o melhor... Então... Eu estou assim... Quando eu sei... Então... Você vai fazer isso... Se eu me preparei para fazer... Apesar de que a Cristo disse... Que Deus prepara a gente... Mas se eu me preparei para fazer isso... Não... 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 Eu vou fazer... Não... Não... Porque... Eu志... Eu quero apaginar... Eu tento organizar o futuro, mas tento não ser escravo disso também. Viver só o futuro e deixar de viver o presente. Eu entendo que a gente tem que pensar no futuro, só que a gente não pode idolatrar.